Caos e chuva. Acompanhe um dia de trabalho na Central de Comando e Monitoramento de Mobilidade. Começam as obras nas avenidas Borde de Medeiros e Praia de Belas. Melhor Amigo do Homem. Ongo da capital dá assistência a cachorros maltratados. Outubro Rosa. O mês foi de conscientização e de alerta à prevenção ao câncer de mama. Está no ar o Editorial Jota na TV. As avenidas Borde de Medeiros e Praia de Belas ganham sentido único. Uma vai do bairro para o centro e a outra do centro para o bairro. O trecho tem 2,2 km de extensão. Duas das principais avenidas de Porto Alegre sofrem alterações nos seus cursos. O binário é utilizado quando não se tem a capacidade de ampliação de via na cidade já consolidada. A obra iniciou agora no mês de outubro. Ela vai durar provavelmente até o início do ano letivo do ano que vem. A gente pretende que esteja concluída. A avenida Borde de Medeiros, que hoje tem dois sentidos, contará apenas com o sentido centro-bairro. Enquanto a avenida Praia de Belas terá apenas sentido o bairro centro. A população está em dúvida sobre a melhoria do trânsito na região. Em princípio, não deve melhorar muito. Eu acredito que o ponto de estrangulamento do trânsito nessa avenida Borde, na avenida Praia de Belas, que vai afetar, está no cruzamento da avenida Ipiranga. Mais ou menos, porque vai chegar ali na Praia de Belas e vai afunilar. Porque aqui vem, o espaço é pequeno. Essa aqui da via, uma única para o sul e uma única para o norte, aqui pela Praia de Belas, é trocar seis por meia dúzia. Para o comerciante local, as obras ainda não afetaram o trânsito, mas podem afetar os negócios. A previsão do início dos trabalhos, que foi noticiada, é que eles iam reduzir o mínimo transtorno com trânsito. Então, por enquanto, não. Na verdade, eu não estou nem preocupado com esse trecho aqui. Minha preocupação é como é que eu acesso, depois, a população circunvizinha que mora na região. O trânsito em Porto Alegre está cada vez mais complicado. O número de carros na rua aumentou. A situação complica ainda mais em dias de chuva. Nossa reportagem foi acompanhar o trabalho na Central de Comando e Monitoramento de Mobilidade da IPTC em um dia chuvoso. Está bem caótico, né? Não tem condições, não tem condições. Não dá mais para andar em Porto Alegre. Está caótico, né? Está muito ruim. Dias de chuva, final de tarde e início da manhã é caótico. Bastante caótico, né? Acredito que talvez as sinalizações mudam um pouco o tempo de resposta mais rápido, acho. Porto Alegre possui aproximadamente 1.100 sinaleiras. Cerca de 95% da rede semafórica é controlada pela Central de Controle e Monitoramento da Mobilidade. 101 câmeras também estão espalhadas pela capital para ajudar no controle do tráfego. Entre elas, esta aqui, que fica entre a Avenida Ipiranga e a Avenida Érico Veríssimo. Verificamos, a informação vem através do nosso telefone 156-118, passa ou diretamente para nós ou para a Central de Rádio que distribui essas informações e a partir dali desencadeia as ações que nós vamos tomar no que diz respeito ao fato. Principalmente em dias de chuva, há um aviso prévio do tempo para evitar acidentes. A SECOM conta com recursos para controlar o trânsito, inclusive para mudar o tempo dos semáforos. Desde a comunicação na rua com os agentes via rádio, a comunicação para os outros órgãos que estão envolvidos na ocorrência, também temos a alternativa de poder utilizar a alteração de tempo semafórico através do controle aqui de dentro da sala. Existe toda uma programação que é feita para todos os horários do dia. Caso necessário, nós fizemos alterações. Caso ocorra algum problema de não estar comunicando, a gente também tem a alternativa de gravar um equipamento aqui e a nossa elétrica ir lá no local e alterar. A parte de controle cuida da comunicação dentro da central de comando. E aqui também nós gravamos módulos, separamos, testamos os equipamentos, uma verificação da comunicação de todas as redes de Porto Alegre. A demanda em dias de chuva aumenta entre 70% e 90% do serviço normal. A central de rádio é responsável por comunicar problemas nas sinaleiras, no trânsito e também no transporte. A ferramenta utilizada é o Twitter. A gente está aqui na central de rádio, comunica o pessoal que está na rua e passa informações para a gente aqui. Está bloqueada, ela é uma travessinha, só não sei dizer quem é que liga aqui. Atualizo o Twitter de em 15 em 15 minutos, quando hoje é um dia que está de em 5 em 5 praticamente, tanto quando chove bastante, por exemplo, ele fica mais forte, dá para ir pelo trovão. A situação complica quando é dia de chuva. A saída é redobrar os cuidados e ter mais paciência em dias chuvosos. Veja a seguir. Mulheres fumantes têm mais risco de ter câncer de mama. Empregos temporários ganham força no final do ano. Um duelo de cores. O outubro se pinta de rosa para evitar o preto do luto. É preciso aumentar a prevenção contra uma das principais causas de óbito de mulheres no Estado. Outubro Rosa é um evento para conscientizar sobre o câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a gaúcha é a segunda maior vítima no Brasil devido à falta de prevenção e de conhecimento sobre o assunto. Tu faz alguma coisa pela prevenção do câncer de mama? Não, não faço nada, nem tenho ideia do que se pode fazer para isso. Eu faço todos os exames de rotina, de toque. Não tenho o costume de fazer muita coisa, exames e tal, mas tem a técnica do autotoque e às vezes eu faço em casa. Todo ano eu vou na ginecologista e faço exames de toque e faço exames com mamária. Eu nunca fiz nada para prevenir, até acho meio vexaminoso isso. Essa especialista ressata alguns cuidados para evitar a doença, como o exame de mamografia e o autotoque. Ela ainda destaca a importância de hábitos saudáveis. De alguma maneira o álcool, a ingestão diária de álcool está associada com o aumento do câncer de mama. O cigarro também, além de causar outros tipos de câncer, o cigarro tem uma influência no câncer de mama. Segundo pesquisas, fumar mais de um maço de cigarro por dia aumenta em 60% as chances de desenvolver câncer de mama. Diante disso, você pode seguir as dicas para parar de fumar. Defina um dia para parar de fumar. Anote a data e se planeje. Beba muita água. Ela ajudará a eliminar a nicotina e outras substâncias químicas do corpo. Evite álcool e café. Os dois aumentam a vontade de fumar. Liste os motivos para querer largar o fumo. Isso ajudará nos momentos que resistir ao cigarro parece impossível. Faça exercícios regularmente. Eles ajudam a liberar os mesmos neurotransmissores associados ao bem-estar da mesma forma que o cigarro. Este e outros tipos de cuidado salvaram a vida desta aposentada. Mas mesmo largando o vício, ela paga um alto preço por fumar desde a adolescência. Eu estraguei tanto meu pulmão que eu tive em coma em 2013. Ainda tive uma pneumonia. Fiquei 16 dias em coma. Me salvei por milagre também, eu acho. Fiquei muito mal. Eu não aconselho ninguém a fumar. Coisa que eu mais me arrependo na vida. Podia ter uma velhice maravilhosa. Estraguei tudo com isso. Papai Noel, camarada para o trabalhador. A proximidade do Natal garante um aumento no número de empregos temporários no Rio Grande do Sul. O final do ano oferece novas oportunidades para quem quer um emprego temporário. Giovanni Alves, atual gerente da Gangue Guatemi, começou a trabalhar na rede de lojas em uma vaga temporária. Geralmente em janeiro com baixas vendas, a gente sempre tem um número X de pessoas que ficam por mérito. Eu sou um caso exemplo vivo disso. Eu comecei como estoquista na Gangue, lá em Caxias ainda. Aí como estoque apoio, aí virei estoquista efetivo, depois passei para o Caixa, virei gerente. Agora estou em Porto Alegre. Este vendedor também teve a oportunidade de uma vaga temporária e seguiu no emprego após o término do período. Eu fiz dois dias de teste lá no Praia de Belas, para aprender como se mexe no estoque e tudo mais. Eu era estoquista. E daí desde lá eu fiquei aqui oito meses no estoque trabalhando. Fui contratado, fui efetivado, né. Daí depois de oito meses eu consegui uma vaga na venda, para trabalhar na venda aqui embaixo no salão, que é bem legal. Onde eu queria mais, que era o meu objetivo, sempre crescer aqui na empresa. E como eles dão essa oportunidade, daí eu vou batalhar por isso, né. O final do ano está chegando e com eles surgem os empregos temporários. Os interessados devem procurar uma agência FGTAS ou o Cine de Porto Alegre. Para concorrer às vagas, é preciso ter mais de 16 anos e portar CPF e carteira de trabalho. Com a proximidade do verão, nós conseguimos entrar vagas das mais diversas áreas para serviços temporários. A chegada do Natal, então elas são vagas que, em média, a contratação é por 90 dias. Muitos desses trabalhadores que vão para essas vagas, eles têm perspectiva de se manterem no emprego, de acordo com o seu envolvimento com a política pública da empresa, na qual estão prestando serviço. A gente tem relatos de muitos trabalhadores que permanecem, né, após um período de uma vaga temporária, passa a ser uma vaga definitiva. Uma relação que ultrapassa os séculos. Apesar de casos revoltantes de violência, muita gente mantém a mais pura amizade entre as diferentes espécies. Os maus tratos aos cachorros são muito comuns, mesmo eles sendo o melhor amigo do homem. Infelizmente, em Porto Alegre existem muitos criadores irregulares. Graças a algumas ONGs, como a UAPA, muitos desses animais são recolhidos e salvos. A fundadora da UAPA e uma amiga, sensibilizadas, criaram a ONG para ajudar e conscientizar nessa causa. A gente acaba recolhendo os animais de rua, tratando e doando. Não só os de rua, né, também animais de procriação irregulares, né, ou animais de proprietários que são maltratados. Tudo que envolve animais em geral. Este veterinário explica o processo correto de procriação para evitar danos aos filhotes e fêmeas. A primeira geração de uma fêmea não deve vir antes do terceiro cílio. Até porque precisa de um desenvolvimento completo ósseo, metabólico e quanto mais jovem, mais perigoso. Tem que ter certeza de que os pais não têm envolvimento próximo, né, pelo menos aí de segundo e terceiro grau. A gente sabe que entre criadores isso é um pouco comum até para selecionar algum gene mais específico, mas é um risco muito grande. A bondade de Jeruzia fez a vida de Luana tomar um novo caminho. Após muito sofrimento, a cachorrinha encontrou uma verdadeira família. Ai, o amor não tem igual. Não tem, ela é muito carinhosa. Ela é paixão. Todas elas são, eu sou apaixonada, né, mas ela sim, ela tem um amor, assim, por mim, que parece, assim, um agradecimento, sabe. A recompensa maior é isso aí. O programa de hoje fica por aqui. Não deixe de acompanhar no nosso site, www.sulfamecos.net.editorialj. Até o próximo programa. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto